Vamos conferir, fazer a chamada aqui, cadê meus convidados de Itamacuri, tá aí? Chegou, chegou. A galera de pescador também tá aí? Essa galera maravilhosa, viu? Cadê o povão da minha cidade de Campanário? A galera de Nova Mótica? São José do Divino tá aí também? A galera de Paulina, São Paulo? Jampruca, Frei Inocêncio, tá todo mundo aqui? Itaberia de Mantena e a todos os pescadores ausentes? Chegou o momento mais esperado dessa noite maravilhosa, né Fábio? Quem quer Mariana Fagundes, dá o gritão aí! Vamos na contagem regressiva Ela vem aí, vamos contar comigo? Energia positiva assim, ó Mãozinha pra cima Cinco Quatro Três Dois O Mariana Fagundes Mariana fagundes Eu fiz o nome para ver o seu amor O que eu estou comenta no corpo é ver Só que eu não sei o que eu não perdi E você usou e depois desgastou Você foi bom e a dignidade Tirou a pressa com a tia, meu amor Mas eu não sei como o mundo chegou Meu dinossauro me encontrou Meu amor, meu amor, meu amor Eu não sei o que eu não sei o que eu não sei o que eu não sei Sentir o fogo do seu desabou Eu quero ver se veives amurado, veives que chão Chão, chão, chão Estou dando seu avô E você usou!! Diz, do Diz, do Vaz, do Vaz Diz Tiz N Amém